Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF No vídeo de hoje vamos conhecer a história do esporte clube do Recife O esporte foi fundado em 1905 por Guilherme de Aquino A ideia de criar o clube de futebol veio após seu regresso da Universidade de Cambridge Cambridge fica localizado na Inglaterra, que no começo do século XX era o berço do futebol Ao criar o clube, Guilherme de Aquino declarou O esporte será um autêntico campeão, pois nasceu sob o signo da valentia e dele jamais se apartará Dito e feito, hoje o esporte clube do Recife encontra-se com mais de 50 títulos oficiais O esporte é o segundo clube de futebol mais antigo do Nordeste em atividade Ficando atrás apenas de outro rubro negro, o Vitória da Bahia Em 1915 é criado o Campeonato Pernambucano Em sua primeira edição, o campeonato foi vencido pelo esporte clube Flamengo Clube de Recife, que hoje encontra-se licenciado Em 1916, o esporte participa pela primeira vez do Campeonato Pernambucano E vence a competição Em 1919, o esporte ganha em Belém o título muito importante na época A Taça Leão do Norte Com isso, surge o escudo e o mascote do clube Além do apelido de Leão do Norte Na década de 20, o Campeonato Pernambucano ficou marcada pela disputa de dois clubes Que lutavam para ser o melhor do estado Esporte e América de Pernambuco Com o Torre Esporte Clube correndo por fora E sim, Náutico e Santa Cruz já existiam Inclusive o Santa Cruz é o único clube a participar de todas as edições do Campeonato Pernambucano E o Náutico é mais velho que o esporte Porém, seu início não era clube de futebol A década de 30 ficou marcada pela incrível ascensão dos seus principais divais hoje Náutico e Santa Cruz Nessa década, o esporte apenas levou ao estadual de 1938 Porém, essa década é muito especial para o torcedor do esporte Pois, em 1937, foi inaugurado seu estádio, a Ilha do Retiro 1937 foi também a primeira vez que um clube do interior jogou o Campeonato Pernambucano Na ocasião central de Caruaru A década de 1940 ficou marcada pelo início da hegemonia no estadual dos três grandes do estado E o América conquistou seu último título estadual em 1944 Uma coisa interessante é que desde 1945 Só algum dos três grandes ganhavam o estadual em Pernambuco E em 2020, tinha que ser Essa tradição foi quebrada quando o Salgueiro derrotou o Santa Cruz e foi o campeão Aliás, o Salgueiro é o único clube do interior a conquistar o estadual Realmente histórico esse título A década de 1950 já começou com o pé direito para o leão Com a Ilha do Retiro sediando a partida da Copa do Mundo de 1950 Entre Chile e Estados Unidos É torcedor do esporte A Ilha do Retiro já sediou partida de Copa do Mundo Além disso, uma das suas revelações Ademir de Menezes foi um dos principais jogadores do Brasil naquela Copa Em 1958, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo E Vavá, jogador que passou pelo esporte em sua juventude Foi um dos principais responsáveis pela conquista da seleção E antes de terminar a década Em 1959, o esporte participou da primeira edição do Campeonato Brasileiro Na primeira fase, o esporte passou pelo Auto Esporte e pela Tunaluso Porém, foi eliminado nas quartas de finais pelo Bahia Clube que se tornou o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro Ainda em 1950, a seleção brasileira que disputou a Copa América daquele ano no Equador Contava com cinco jogadores do esporte Edson, zagueiro Elcy, atacante Traçaia, atacante que é o maior atireiro da história do esporte Zé Maria, o meia E Bria, zagueiro A década de 1960 começou No estadual, o esporte consegue a façanha de serviços sete vezes de forma consecutiva E o Náutico consegue um feito jamais alcançado por seus rivais O extra campeonato do estadual de maneira seguida As coisas não iam muito bem no estadual Mas no Campeonato Brasileiro de 1962, o esporte fez história Chegou até as semifinais, eliminando o Ceará e Campinense Porém, perdeu para o lendário Santos de Pelé Que naquela época seria pentacampeão nacional de forma consecutiva Em 1962, também aconteceu a Copa Em que Babá, revelação do esporte, foi um dos artilheiros daquela edição E mais uma vez ajudou a seleção brasileira a ser campeã de uma Copa do Mundo A grande vitória do esporte na década de 1960 aconteceu no ano de 1968 Quando o clube conquistou seu primeiro título oficial da CBD Precursora da CBF A Copa Norte e Nordeste de 1968 Na final, o esporte derrotou outro leão, o Remo E levantou a taça A década de 1970 não seria uma década de grandes glórias para o esporte Inclusive, em 1978 Por problemas com a Federação Pernambucana de Futebol O esporte não participou daquela edição do estadual Antes disso, em 1975 O clube quebrou o mais alto jejum de títulos estaduais de sua história 13 anos Tendo ficado de 1962 a 1975 Sem conquistar o estadual A década de 80 ficou marcada por uma das maiores Se não a maior conquista do clube O Campeonato Brasileiro de 1987 Não vou entrar em muitos detalhes Para o vídeo não ficar longo Mas você, torcedor do esporte Quando vier algum jornalista Ou torcedor do Flamengo em cheiro o saco Manda eles visitarem o Museu do Esporte E ver a taça do Brasileiro de 1987 Com seus próprios olhos Com o título de 1987 O esporte foi disputar a Libertadores de 1988 E olhem Caraca! O Flamengo não disputou a Libertadores de 1988 Hum, por que será? Talvez seja porque o Flamengo não ganhou 87? Na Libertadores, infelizmente o esporte vai mal Ganha apenas do Alianza Lima E é eliminado ainda na fase de brumos Em 1989 Foi o ano da primeira edição da Copa do Brasil E o esporte foi muito bem Passou por Fortaleza, Guarani, Vitória e Goiás E chegou até a final da competição Onde perdeu para o Grêmio No mesmo ano, acontece algo bem curioso O campeão e vice-campeão de 1987 Foram rebaixados para a segunda divisão E eu acredito fortemente que teve alguma macumba dos flamenguistas Porque... não é possível, cara E começou a década de 90 E como dizem, a Males que vem para o bem No ano seguinte, após seu rebaixamento Depois de passar por três fases de grupos O esporte derrota na final do torneio O Atlético Paranaense E se sagra campeão da Série B de 1990 Em 1992 O esporte mais uma vez Vai muito bem na Copa do Brasil E elimina o Amapá Vasco da Gama CSA Porém perde na semifinal Para o Fluminense Em 1994 Estreou a Copa do Nordeste O esporte foi muito bem naquela edição Venceu todas as partidas em seu grupo Que foi formado por CRB Fortaleza e Vitória Nas quartas passou pelo América de Natal Nas semis passou pelo Bahia E na final Vence nos pênaltis o CRB de Alagoas E se sagra o campeão da primeira edição da Copa do Nordeste E logo de maneira indicta Em 1996 Foi forte ganho estadual E neste ano é aberto o caminho Para seu pentacampeonato seguido do estadual Que se concretizou em 2000 Chegamos ao ano de 2000 E além do pentacampeonato estadual Outra grande conquista veio para o esporte O bicampeonato da Copa do Nordeste Após passarem primeiro Em um grupo formado por Poções Botafogo da Paraíba E CSA O time eliminou o 13 nas quartas O Poções na SEMB E na final foi campeão frente ao Vitória Em 2001 O esporte chegou novamente na final da Copa do Nordeste Mas desta vez Foi superado na final pelo Bahia Em 2003 Como é tradição do esporte Vai muito bem na Copa do Brasil E eliminou o Bosco Atlético Paranaense Fluminense Atlético Mineiro Porém na semifinal é eliminado Frente ao Flamengo Em 2005 O esporte completou 100 anos E a torcida deu show Apesar de dentro de campo O esporte não conseguir trazer títulos O clube teve a melhor média de público no estadual E uma das melhores médias de públicos Da Série B daquele ano Apesar do esporte não ter conseguido nenhum título no ano de seu centenário Em 2006 O time começou o caminho para mais um benta campeonato estadual seguido Que se confirmou em 2010 Antes disso Em 2008 O esporte conseguiu realizar uma façanha Até hoje não alcançada por nenhum outro clube nordestino Vencer a Copa do Brasil Naquela edição Passou pelo Imperatriz do Maranhão Brasiliense Palmeiras Internacional Vasco da Gama Até chegar na final E vencer o Corinthians Naquele ano O esporte consegue mais uma grande conquista em sua história Que foi a inauguração de seu centro de treinamento Com o título da Copa do Brasil Em 2008 O esporte foi jogar a Libertadores de 2009 E na primeira fase foi muito bem Liderou o grupo formado por Colo Colo Palmeiras E LD1 Porém A boa campanha do esporte parou nas oitavas de finais Quando foi eliminado pelo Palmeiras Uma coisa que eu acho incrível no esporte É como ele consegue ganhar um título importante E ser rebaixado pouco tempo depois Com a Copa do Brasil não foi diferente Pois já em 2009 O clube amargou a lanterna E foi rebaixado para a Série B Começa a década de 2010 E em 2013 O clube disputa pela primeira vez A Copa Sul-Americana Na ocasião O clube passou na segunda fase pelo Náutico Porém nas oitavas de finais Foi eliminado pelo Libertar do Paraguai De 2013 a 2017 O esporte participou de todas as edições da Copa Sul-Americana Tendo a melhor participação na edição de 2017 Quando foi eliminado pelo Junior Barranquilla Nas quartas de finais Em 2014 o clube se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste Na fase de grupos ficou em segundo Em um grupo formado por Guaraní de Sobral Náutico e Botafogo da Paraíba Nas quartas passou pelo CSA Na Semi derrotou seu grande rival O Santa Cruz E na final ganhou do Ceará Em 2014 ficou marcada também pela vitória do esporte Frente ao Palmeiras na inauguração do Allianz Parque Que depois dessa partida Muitos começaram a chamar o estádio do Palmeiras de Ananias Parque Em 2015 o esporte realiza a sua melhor campanha na era dos pontos corridos Ficando na sexta colocação Em 2017 foi a última vez que um atleta do esporte foi convocado para a seleção brasileira Na ocasião foi o Diego Souza Em 2017 o esporte também chegou na final da Copa do Nordeste Porém assim como aconteceu em 2001 É novamente derrotado pelo Bahia Os maiores rivais do esporte são América de Pernambuco, Náutico e Santa Cruz O clássico contra o Santa Cruz é chamado de clássico das multidões O clássico contra o Náutico é chamado clássicos dos clássicos E o clássico contra a América de Pernambuco é chamado clássico dos campeões Ah, e ao contrário de seus rivais, o esporte nunca disputou a Série C E muito menos a Série D do Campeonato Brasileiro Na ilha formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração O meu Havaí Na ilha formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração O meu Havaí Havaí, meu Havaí Da ilha é insulian Havaí, meu Havaí Tu já nasceu de campeão Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Seu belo passado Na ilha formosa Na ilha formosa